E aí tem 60 litros de leite, e é sua vaca mesmo? É, mas não dá mulher milho, mulher filha. E quantas vacas para dar os 60 litros? Seis. Seis vacas? É. Dez litros cada uma? É. Tá parecendo um bocadinho, porque esse frio quebrou um bocadinho, mas dá quase dez. Dez cada uma. Não dá ruim não, né? Por dia? Por dia. E o bezerro não fica sem não? Não dá leite de bezerro não. Já tá no pasto? É. E não faz falta para ele não? Não. Você foi da onde? Sou do Rio. Aí você deixa aqui e o caminhão passa e pega. É. 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 queijo. É bom o queijo? É. Parmesão. Parmesão, é? Eles vêm lá não? É. Na fábrica? É. Gente, queijo. E como é que o senhor recebe? Como é que ele recebe? É, o dinheiro. É. Passa lá? É? Passa lá para receber? Ele paga 30 dias e deixa aqui os patates. É. Aí o senhor passa lá e recebe ou ele vai na sua casa pagar? O caminhão entrega aqui. Passa, entrega e recebe aqui. Pesado isso aí, hein? Tudo dia 20 é tarde. É. Se aumentar a produção vai ter que ter um carro de boa, hein? Meio ranheta, hein? Se aumentar a produção? Ele é meio ranheta. Que é o cavalo? É. É. Agora eu estou amassando aí, dando farelo em verde. Dando farelo a mansa. A mansa. É. Vamos lá. Para carregar aí. E esse leite é cru, né? É cru. É cru. E fica aí se tiver sol no estraga, não? Não, não. Estraga não. Um dia, né? É. Chega aqui às 9 horas, 10 pouquinho e pega. Ah, tá. Manda 10. E se passar alguém antes de carro e pegar? Não, nem não. Passa não? Não. Passa aqui. Pode que flogueira ir mais tarde, né? Mas você acha que... Está meio frio. O vento está tirando. Você acha que não? Eu acho que não falo, não. Está esparramando? Está esparramando. Está frio, né? Está frio. Então o senhor Hermes acha que não vai chover. Está dando uns pingos, hein, senhor Hermes? É. Vamos ver, hein? É, vamos ver. Mais tarde a gente se vê, hein? Para confirmar. Tá? Tchau! Tchau orats.